Inglês é fundamental, cara. Vai aprender inglês que é muito importante, cara. Wise Up Online. Bom, o Eric Germano mandou 300 bits. Parabéns pelo excelente trabalho, Igor e Monarco. Estou me inspirando em vocês pra fazer um podcast aqui em Brasília, com um amigo. Haha. Nath, sua linda, eu mandei mensagem no Twitter deles algumas vezes pra você ir aí. Eu tô muito feliz que tenha ido. Queria saber como você faz... Cadê, cadê? Peraí que o Germano mandou um bagulho aqui. Quero saber como você faz pra manter a esperança no povo brasileiro. Isso suga todas as minhas energias, quase todos os dias. Parabéns pelo seu trabalho, te admiro desde o início do Me Poupe. Pô, obrigada, viu? Eu mantenho a esperança quando eu ouço esse tipo de comentário. Eu sei que vale a pena. Vale a pena acordar todos os dias, porque eu trabalho por você. Aqueles que não fazem nada, aqueles que roubam, eu tô um pouco me fodendo por eles. Mas eu trabalho por essas pessoas, e isso me dá esperança. E a gente tem todos os dias a escolha de focar no ruim ou focar no bom. Eu prefiro focar no bom e ser realista. Entendi. Eu só acordo. Além da medicina, mandou 20 mil beats. Propaganda. Nath, foi uma das inspirações na minha vida financeira. Eu sou médico e demorei pra começar a investir. Hoje sou investidor qualificado e consegui a liberdade financeira. Hoje compartilho conteúdo de finanças de médico, de médico pra médico, no meu Instagram. Dá uma olhada lá. Arroba médico Michael. O Michael dele é igual o do homem do ano. É médico e M-A-I-K-E-L. Já seria top te ver na live de hoje sobre finanças pra médicos no YouTube do Além da Medicina. Cara, então tem um canal no YouTube chamado Além da Medicina. E o Instagram dele é médico Michael. Muito bacana. M-A-I-K-E-L. É o Michael do filme do Murilo Benício. E a gente acha que os médicos, porque ganham bem, estão super bem de vidas, tudo endividado. Cheio de passivo. Eu acredito. Um terror. Cheio de passivo, porque é processos que eles recebem? Não, não. Passivo, tipo, compra casa, compra casa. Ah, entendi. Casa em Angra. E aí, tipo, vai financiando, porque ele sabe que vai dar um plantão, vai ganhar, tipo, dois mil naquele dia. Só que chega uma hora que o corpo pede, né? E você tem mais boleto do que saúde. Entendi. Entendeu? Aí ele vai ter que ir liquidando as casas. É, só que ele é o rico do Audi, mas que não tem nada, sabe? É tudo do banco. Entendi. Entendi. Caralho. Bom, eu não tenho nada mesmo. Eu tenho uma roda, um monociclo. Ah, eu tenho meu carro, só. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUp online. E, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Tá, pô, tem mais de 300 horas.